É muito assim, sabe, a gente planeja algo e não significa que vai dar certo, né, querida? Bom, coloquei meu avental aqui, tô pronta pra cozinhar. Amor, eu queimei o fogão. Jesus amado, minha Cod. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Beatriz Teixeira e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Opa, dei spoiler. Eu não posso dar spoiler da nossa decoração de Natal, porque vai ter vídeo da nossa decoração de Natal, então eu não vou dar spoiler. Hoje é Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, é o dia de ação de graças. Pra quem não conhece, o dia de ação de graças é um dia pra você ser grato, né? Fazer o bem não importa... Ah, não... Fazer o bem não importa quem. Então hoje é um dia que é muito bonita essa tradição aqui nos Estados Unidos, que você é grato por tudo, grato pelas pessoas, pela vida. É como se fosse uma ceia de Natal, né? Você reúne a família, os amigos e tem ali uma ceia. É um dia que se come muito. E um dos pratos tradicionais desse feriado é um turkey. É o peru. E... Que horror, amor. Mou de medo, esse bicho. Ela tem medo de peru, gente. Como foi muito pedido lá no Instagram, tô aqui e eu vou compartilhar com vocês como vai ser o nosso dia. Pela primeira vez, eu e o Hector, nós vamos fazer um jantarzinho aqui na nossa casinha. Geralmente a gente vai pra casa de amigos, mas como esse ano a gente tá morando aqui num novo apartamento, nós decidimos que iríamos chamar alguns amigos, na verdade são três amigos. Pra essa nova realidade da pandemia, é importante a gente ter consciência aqui. Pra reunir aqui o pessoal, a gente pedir pra todo mundo fazer um teste. E nós também fizemos o nosso teste. Todo mundo deu negativo. Yay! Estamos liberados pra fazer o nosso jantarzinho. Vou levar vocês comigo porque eu tenho que ir no mercado, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar e tenho que decorar essa casa. Então pela primeira vez, teremos nosso Thanksgiving aqui em casa. Jesus amado, me acorde. Vamos lá, sem mais demoras. Não, mas conta a primeira história. Ah é? Não, deixa eu contar essa tour. Ontem à noite, meu amor pegou e falou, amor, vou fazer uma pizza. Falei, beleza, meu lindo. Vai lá, chefe. E quando eu chego em casa, pega e fala, amor, aconteceu uma coisa. Desculpa, amor, o que aconteceu? Amor, eu queimei o fogão. Um dia antes do Thanksgiving, gente, um dia antes, ele queimou o fogão. A gente mora aqui num condomínio e aqui você liga, né, pra office e eles vêm aqui e consertam. Agora são 10h50 da manhã. Eu acordei às 7h, preocupada com esse forninho. Mas Jesus é ótimo e consertou, não queimou o fogão. Eu não sei o que que deu ali. Já estamos aqui com o nosso fogãozinho. Então agora, bora fazer compra das comidas. Comprar um peru, que eu nunca cozinhei um peru na minha vida, de Deus Cristo. Bom, vamos lá. Agora nós estamos indo pra... A gente tá indo, nem eu sei onde a gente tá indo. Eu já fiz uma lista de tudo que eu preciso. A maioria do que eu preciso está no mercado, mas eu também preciso ir comprar, por exemplo, um prato pra eu colocar o peru. Certas coisinhas que agora eu não tenho. Que são coisas que quando você vai fazer um jantar com mais pessoas, você precisa ter, né? Então a nossa primeira parada é na loja de decoração de casa. É tipo uma talkstock da vida. E lá eu vou comprar umas coisinhas. Não sei, eu tô vendo ainda o que que eu vou achar lá. Bom, uma coisa que eu deveria ter pensado um pouquinho antes de hoje, que é o dia do Thanksgiving, seria se as lojas iriam abrir. Porque elas estão fechadas. As lojas estão fechadas, Beatriz. Só tem eu. Bom, vamos pro mercado. Eu vou comprar já todas as coisas que eu tenho pra comprar, começar a cozinhar. Vai dar meio dia. A gente combinou o nosso jantar pra umas seis e pouco, então... Beijos amados. Enfim, gente. Tô adorando compartilhar esse dia com vocês, porque é muito assim, sabe? A gente planeja algo e não significa que vai dar certo, né, querida? Tudo que tinha que dar certo, deu certo. Então, então tá ótimo. Olha, em compensação, o mercado está lotado. Essa aqui é a nossa lista de coisas pra pegar. Então, vamos começar pelo mais importante, que vai ser o peru. Porque se acabar esse peru, Jesus Cristo. Bom, claramente tem muitos. Esse daqui foi o que eu vi na internet. Jesus, negócio é pesado. Bom, gente, nosso carrinho aqui já está um pouco cheio, porque a câmera resolveu não filmar quando eu precisei. O que eu tô comprando é... Vocês viram, esse aqui foi o Turkey que eu escolhi. Ele tá saindo 25 dólares. Aqui tá falando, já tá pronto pra cozinhar, né? Pra colocar no forno, porque tem uns que eu sempre limpar e tarará, tarará. Aí eu peguei essa travessa de alumínio, que é descartável, pra fazer o Turkey. Isso daqui é pãozinho, pedacinho de pão, pra você colocar dentro do Turkey. Aí eu tô pegando os frios, então eu peguei uns queijos, peguei nans, peguei um salame. Isso aqui é pra fazer uma torta de limão, peguei uma coquinha. Isso aqui é pra panqueca no café da manhã. Que é leite condensado, pra fazer essa sobremesa. Enfim, por enquanto é isso que a gente tem. Bom, cheguei em casa agora. Já higienizei tudo que eu tinha pra fazer. Tem muita coisa pra fazer agora e... Eu não sei por onde eu começo. Tá aqui o nosso Turkey. Aqui atrás tem as instruções. Sem querer, querendo, comprei um Peru que não precisa descongelar. Nossa! Olha o que vem aqui. Aqui a gente tem o molhinho. Chama Gravy. E aí a gente tem o nosso Turkey. Olha o tamanho disso, amor. Será que eu vou conseguir cozinhar? Vai ser o almoço pra semana inteira, gente. Nossa, olha isso. Bom, coloquei meu avental aqui, tô pronta pra cozinhar. Como eu mostrei pra vocês, eu abri o Peru. Ele tá bem congelado. Ele vem com essa outra sacolinha. Eu também comprei essa tray aqui, como eu mostrei pra vocês. E eu vou fazer o Peru aqui dentro. Tá aqui o Turkey. Eu fiz uns cortes aqui, 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 aqui e aqui. E agora eu vou colocar desse jeitinho no forno por 3 horas. E aí depois eu vou checar de novo. Tá aqui o nosso Peru. Então agora vamos fazer as outras coisas. O nosso menu, ele é arroz, peru, purê de batata e salada. São as 4 coisas que eu vou fazer. E aí eu decidi, porque eu gosto de complicar minha vida. Eu decidi que eu quero fazer mais duas sobremesas. Uma da qual eu nunca fiz, que é um arroz doce. Eu amo, amo cozinhar, então pra mim não é problema algum. Eu acho que eu vou fazer agora a torta de limão. Que é uma das sobremesas que eu escolhi fazer. E aí eu vou tentar fazer o arroz doce. Porque aí depois eu faço o arroz, o purê e tchanam! Pronto, né? É, porque aí depois eu tenho que limpar um pouco a casa. Principalmente a cozinha, porque primeiro eu sujo e depois eu limpo. E aí eu vou me arrumar. E tem que tá tudo pronto às 6h30. E agora são... Que horas são? Jesus? Sim. Então eu tenho 3 horas pra fazer tudo isso. Me desejem sorte. Bom, pra nossa torta de limão, vai precisar de 3 limões. Uma lata de creme de leite. E uma lata de leite condensado. E aí eu peguei isso aqui, porque eu vou precisar de meio copo de suco de limão. E você vai precisar também de um liquidificador. Bota aqui o nosso suco de limão, nosso leite condensado e o nosso creme de leite. Então essas duas latas, elas vão primeiro no liquidificador e depois eu adiciono o suco aos poucos. E assim, eu vou fazer tudo isso. Bom, tá aí a nossa torta de limão, eu ensinei pra vocês porque a receita é muito rapidinha Eu gosto de colocar no freezer pra quando servir o mousse tá bem certinho, sabe? Eu nunca fiz arroz doce, eu tô seguindo uma receita do YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição Agora são 3h50 e o Hector fez pra mim um itinerário, gente, olha como ele é maravilhoso Olha, 3h30, começar um arroz doce, tô 20 minutos atrasada, mas tudo bem Bom, o nosso arroz doce está pronto, eu acho que ele foi um sucesso, não foi difícil fazer O nosso peru tá aqui ainda, falta eu acho que uma hora pra terminar, pra eu tirar ele Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá douradinho já Agora eu preciso fazer arroz e purê de batata Como eu sabia que eu ia estar correndo hoje, eu pensei em pegar esse mix Que é o purê de batata, você só acrescenta água ou leite, da sua preferência E ele fica na verdade super gostoso e é prático, né gente, eu precisava de coisas práticas Então é só fazer o arroz e esse purêzinho e tô pronta pra me arrumar Nossos convidados já estão chegando e eu tenho assim 40 minutos pra fazer tudo e estar pronta Será que eu consigo? Bom, o nosso arroz já tá aqui, tá quase prontinho Aqui tá o nosso purê de batata pronto E aqui eu tô fazendo o gravy Pra ser bem sincera, eu não sei quais são os componentes disso Eu sei que é tipo, eu acho que é meio que tipo a gordura que sai do peru quando ele cozinha, sabe? Só como a gente já comprou um peru meio quase pronto Vieram pacotinhos assim E aí eu tô seguindo as instruções Terminando de cozinhar ele E aí eu vou limpar o fogão Vou dar um trato aqui na cozinha Vou tomar banho e secar meu cabelo E aí eu acho que o Hector já vai ter chego Que aí eu consigo me maquiar rapidinho E colocar uma roupinha Eu sei que são só 3 pessoas que estão vindo em casa Mas eu queria também por nozinha Não sei o que eu vou usar Mas a gente vai descobrir daqui a pouquinho Caso você esteja gostando desse vídeo Deixe aqui o seu like Pra me ajudar na divulgação do canal E também se você gosta de saber da vida nos Estados Unidos Tradições como Thanksgiving Viagens, dicas e por aí vai E se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhum videozinho Mas calma, eu não terminei o vídeo não, gente Calma que aí não tem muito pra acontecer Bom, gente, eu tô aqui no banheiro Eu acho que eles já estão aqui Eu escolhi um vestidinho preto básico mesmo E eu vou fazer minha maquiagem assim Em 3 segundos E é, né, que a gente pode deixar a visita esperando Misericórdia 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 E o nosso peru deu certo. Olha, o peru do Héctor. Gente, bora. Tá todo mundo faminto. Então a gente vai agora comer essa lasanha que fez Petrichinha. Aqui então, vamos que vamos. Tem que deixar as pasturas. Olha, agora é a hora da sobremesa. O Luiz e a Manu trouxeram o almoço de maracujá. A torta que eu fiz com vocês. E o nosso arroz doce, que parece que você come. Meu Deus do céu. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje agora é o dia seguinte do Thanksgiving. Eu acho que eu deveria ter filmado um pouco mais do nosso jantar. Eu só mostrei pra vocês um pouquinho de como as comidas ficaram. A sobremesa e tudo. Na verdade, ficou tudo perfeito. Ficou tudo maravilhoso. O turkey ficou muito bom. Modeste à parte. A gente comeu muito. E hoje é aquele dia de descansar, né? Trabalhei, trabalhei ontem. Agora eu vou descansar. Vou assistir um filminho. Ficar quietinho. Porque hoje tá um friozinho. Bom, gente. Eu só tenho a agradecer. Como o Thanksgiving aí é o dia de agradecer. Tô aqui pra agradecer a você que tem assistido o meu canal. Você que tem me acompanhado por aqui nos meus vídeos. Sou muito, muito grata por esse canal. É uma maneira de eu estar compartilhando não só com amigos e o mundo, mas principalmente com as nossas famílias aí no Brasil. E é muito importante pra gente. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que vem me apoiado. Todo mundo que curte os vídeos, que compartilha, que manda pros amigos e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Que agora vamos ter os nossos vlogmas no mês de dezembro. Vou compartilhar com vocês o nosso Natal aqui nos Estados Unidos. E eu estou muitíssimo animada. Então, muita gratidão. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.